O que aconteceu hoje, essa manhã, a demissão da enfermeira Bruna Grimaldi no clitador. Pode demitir a guerra, enfermagem? Então vamos repetir para a Bruna. Bruna, a enfermagem está com você! 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 Nós não iremos nos calar! Atenção, clitador! Os assediadores não passarão! A enfermagem está lutando por seus direitos! Ainda tem mais! A enfermeira Bruna Grimaldi está protegida sobre o Cate! Ela teve um acidentinho para o trabalho! Ela teve um acidentinho para o trabalho! E mesmo assim, a sua coordenação demitiu! A sua coordenação demitiu! Mas a médica do trabalho não aceitou! O O Homem Europeu! O Homem Europeu! O Homem Europeu! Odeu-deu-deu-deu-da! Odeu-deu-deu-da! E teve ontem também a suspensão do inferneiro Tiago no Hospitário Jesus. Pode suspender a igreja? Não. A enfermagem vai se calar? Não. Então, quarta-feira, no dia da audiência, vamos levar a Bruna Grimaldi do Quintanó e o Inferneiro Tiago do Hospital Jesus.